Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a campanha Rua Legal. A ação é uma oportunidade para moradores de bairros de Maceió darem o nome daquelas ruas que ainda não são oficializadas no município. Vamos conversar também sobre a campanha Natal premiado. Você conhece? Daqui a pouco todos os detalhes. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. Já pensou em escolher o nome da rua em que você mora? Pois é, um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Territorial vai possibilitar que os moradores daquelas ruas que são identificadas por números ou que por algum motivo ainda não foram oficializadas na prefeitura, escolham como elas irão se chamar. Quem explica melhor para a gente o assunto é o diretor de geoprocessamento da SEDET, Tássio Rodrigues. Tássio, eu já morei em tanta rua, eu mesmo batizava algumas ruas em que morei, porque os carteiros eles têm um grande problema, né? Tem rua que tem diversos nomes, um trecho até tal lugar é Rua Dona Odete, até carteiro Lucas Oliveira e assim por diante, né? Exatamente. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta. A população sai dando nos nomes porque realmente fica lá Rua em Projeto A, B, C, Rua 1, Rua 2, Rua 3, para entregar a correspondência, para poder você ter o endereço seu certo e você poder usar nos seus cadastros. Fica complicado. Então a população encontra um meio de resolver, como você bem disse. Ah, eu mesmo dei o nome na rua, cheguei lá, peguei uma tinta, botei na casa da esquina, pelo menos para a gente se situar, né? E a gente encontra essas dificuldades na cidade quando a gente vai andando. Então a gente lançou, discutimos lá internamente, até os próprios números de processos que a gente recebe, de ajuda que o tribunal pede para poder, o oficial, e conseguir achar as pessoas e notificar, muito grande. Então assim, a gente foi juntando todos os problemas que a gente encontra, a população sempre reclamando disso, e chegamos a um conceito, olha, vamos fazer uma campanha Rua Legal e dar esse poder à população de ela escolher que nome que ela quer ter naquela rua. E em alguns o processo já andou faz muito tempo, né? É, exatamente. E assim, a ideia é que, porque normalmente acha-se que o vereador é que tem a obrigação em fazer isso. Na verdade, não é uma obrigação do vereador, isso é uma obrigação teoricamente da prefeitura, porque ela é que é a responsável pela organização do espaço, a gestão desse espaço público é obrigação da prefeitura. E aí a gente lançou nos moldes aí de uma campanha muito participativa, que a ideia é que essa gestão do espaço seja participativa, a população de Maceió, ela escolha o nome que ela quer ter para aquela rua, né? Esse nome que homenageia alguém, o ícone daquela localidade, que sempre a gente tem como referência, né? Ah, o seu fulano que sempre fazia aqui um Natal, ah, ele sempre contava história, um artesã, um saber fazer. E aos pouquinhos a gente vai mapeando esse patrimônio imaterial de Maceió, né? A gente vai dando o nome das ruas, desse cidadão, dessas personalidades que foram tão importantes, né? Agora, isso vem oficializar um movimento já consolidado em algumas ruas. Por exemplo, eu morei numa rua que se chamava Pedro Neto. Nunca existia essa rua, nem está no mapa da prefeitura, nem nada. Bom, era um construtor que fez a maioria das casas da rua que as pessoas queriam homenageá-lo. E ficou conhecida como Rua Pedro Neto porque a referência do carteiro era Pedro Neto. Pedro Neto se mudou do lugar e chegaram outras pessoas que têm outra mente. Aí botaram o nome Rua das Crianças. Em dez anos a rua já teve três nomes. Pois é. Agora, vai ficar Pedro Neto, Rua das Crianças ou a rua projetada? Não. Primeiro de tudo, a gente vai... Tem uma comissão na secretaria que vai analisar todas as questões, né? A ideia é que a gente desburocratize as coisas. Então, a população lá vai se sentar, ela mesma vai discutir. Olha, nós somos novos moradores, a gente não se vê, não se reconhece com esse nome Pedro Neto. Eu me reconheço como Rua da Criança. Como ela não é uma rua oficial, pelo que você está dizendo, não está na base cartográfica, então a população vai poder juntar e vai dizer, não, realmente a gente quer Rua da Criança. Pronto, junta lá a Rua da Criança, faz um abaixo-assinado e nos envia. Ou via e-mail, né? Como um e-mail lá, rualegalmaceo.com. Ou vai na secretaria, faz um processo simples, abre lá e a gente vai reconhecer aquela rua. Essa comissão vai analisar o quê? Rua da Criança é um nome que a gente vai poder reconhecer. E vai colocar lá na base, vai ser uma rua oficial. O final dessa campanha, que vai até o final de 30 de dezembro, é a gente ter esse mapa de arruamento de Maceió e a gente zera todos esses problemas. Pronto, a gente tem um mapa único. E através de um ato do prefeito, ele vai fazer um decreto e aí um decreto único já regulamentando todas essas ruas. E sabe uma coisa que eu estou pensando agora? Agora, é quando abre uma liquidação em alguma loja, quando a porta abre um amigo, meu amigo, a senhora que chegou às quatro e meia da manhã com o seu guarda-chuva, ela é atropelada. Ou seja, pode ser que algumas pessoas sejam atropeladas por alguns mais espertos que querem homenagear os seus familiares, por exemplo. Não, essa rua vai ser pulana de tal, eu vou logo na secretaria e não legitimado pelas pessoas. Então, você sabe que aposentado, idoso, criança, não tem muita valência na hora da discussão, não é? Então, quem sai na frente tem poder de liderança e esse contato vai poder botar o nome, por exemplo, da mãe, da avó. Existem alguns critérios que a gente adotou. Na verdade, a lei já manda, por exemplo, não pode ser nome de gente viva, isso é fato. Então, não vá aqui matar a sogra para depois querer homenageá-la, a gente sempre brinca. Então, nome de gente viva não vai poder. E também nomes pejorativos. A gente sabe que tem muitas ruas também que têm nomes pejorativos. Então, o ideal, sempre quem se organiza e sai na frente vai ter sempre aquela vantagem. Mas só que a gente vai fazer uma avaliação. Essa comissão existe para isso. Então, vai ser pesquisado, não invente o nome, porque aquela pessoa foi importante só porque eu quero homenagear meu parente. Não. Ela tem que ter uma relevância. Porque, qual é a ideia também? Além de você se reconhecer naquela rua, poxa, eu escolhi o nome dela. Porque, normalmente, o que acontece? Você vai morar na rua fulano de tal, não sei nem quem é essa pessoa. Qual é o vínculo que eu tenho com ela? Nenhum. E quando eu tenho esse vínculo, quando sou eu que escolho, aquela rua tem um apego diferenciado. Eu tenho um vínculo. Eu passo a fazer parte da gestão daquele espaço. Então, a responsabilidade sobre ele também foi eu que escolhi aquele nome. Então, eu tenho que justificar porque eu escolhi aquele nome. Então, vamos clarecer mais um pouco sobre esses critérios. Não pode ser nome de gente viva. Não pode ser nome de gente viva. Não vem aqui homenagear o presidente do CSA, do CRB, sua mãe, seu pai, enfim. Agora, essa notoriedade popular, conhecida, ela tem apelo também sobre a situação e funciona como critério? Por exemplo, um grupo apresenta o nome e outro grupo o outro, para a mesma rua. E aí? Olha, esses casos de ter mais de um grupo para a mesma rua é mais difícil acontecer, sabe? Até a gente está tentando mobilizar que a população vá e se mobilize. Vocês reclamam tanto, né? Que eu não consigo participar. Aí é um bom espaço para você discutir a cidade. Então, se tiver mais de um grupo interessado, aí a prefeitura vai ter que mediar. Olha, vamos ver aí. Vamos conciliar. Vamos conciliar qual é o nome mesmo de fato. Porque não é, ah, eu quero homenagear a minha mãe porque a minha mãe teve dez filhos e dez filhos. Não. Tem que ver alguém que fez uma importância para a cidade, sabe? Qual é a gentileza urbana que ela deixou? Qual é a urbanidade que aquela pessoa deixou ali? Por que isso? Qual é a ideia? A gente só está tão estigmatizado, né? A cidade, isso, aquilo. Por que a gente não pega essa coisa tão bacana e a gente tenta ver que patrimônio material é esse que a gente tem? Quem são essas pessoas? A gente só sabe, só tem peso maior quando é político, quando é alguém muito notório. Vamos ver. Às vezes é uma pessoa que tem uma contribuição tão pequena social, não teve grandes feitos econômicos, mas ela foi importante socialmente falando. Uma vez eu apresentava um programa de rádio e a gente decidiu, na proclamação da República, questionar as pessoas que estavam na parada lá, quem eram aquelas duas figuras do memorial da República. Meu amigo, saiu tanta coisa. Saiu o guerreiro de Maceió, saiu o homem de saia e não saiam as personalidades. Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado com essas opções para que a gente não ridicularize. E essa preocupação do critério lá, de nomes impróprios, eu acho que é muito válido até para filtrar algumas coisas. Exatamente. Porque você imagine, não é só nem nome de pessoas que a gente está preocupado, é nome pejorativo. Porque, por exemplo, no Benedito Bentes hoje tem uma localidade lá que tem um nome terrível, mas as pessoas são para referenciar, falam lá, quero o nome da Lagoa. Para eu perguntar que nome é esse, né? Não, eu nem vou falar, não vou mesmo, mas é o nome. Tem um bico em Viçosa também, que ele é impronunciável. Rua do Arame mesmo é uma rua que tem em vários lugares. Tem no Clima Bom, tem na Ponte da Terra, tem no Végeu, tem no Végeu. Tem no Végeu, tem no... Aí, imagina, e Rua do Arame por quê? Aí uns dizem, não, é porque a gente pendurava roupa no meio da rua no arame. Aí, ah, não, aqui é porque a pessoa passava, a gente matava, enrolava no arame. Ah, porque era sempre estigmatizado. Sempre uma associação de uma coisa bem estigmatizada. Se a população se reconhecer como Rua do Arame, não tem problema, vai ficar Rua do Arame. Agora, a ideia é que você se aproprie de um nome bacana, de um nome legal, discutido com a comunidade. Se não tiver nome próprio, de pessoas, coloca o nome de uma árvore, coloca o nome de uma flor, coloca o nome de qualquer situação. Os grandes escritores, né? É, tem tanta... Personalidades de Alagoas, né? Pois é, tem tanta referência aí que a gente tem, né? Por que a gente não coloca? O ideal era a gente estar... Esse espaço também é para que a gente conheça mais quem são esses cidadãos marceoenses. A gente dá um peso para ele. Não está só com referência de fora, está só com a presidente A, presidente B, isso ou aquilo. A gente quer ver... Como é o processo? Por exemplo, eu moro numa rua, eu desejo, junto com os meus companheiros, meus vizinhos, eleger um nome. Eu posso fazer uma pesquisa, eles falam, vamos lá, consolidado esse nome, o que é que eu devo fazer? Aí o que é que vocês vão fazer? Faz um abaixo-assinado simples, você vai colocar lá seu nome, assina, bota seu endereço, número da casa tal... Tem formulário próprio ou não? Não, não, não tem formulário próprio. A gente quer fazer um processo mais simples possível, já para a gente se aproximar das pessoas. Então você vai colocar um abaixo-assinado simples, olha, Miguel Torres, mora no endereço tal, tal, casa tal. E bota lá, o nome que a gente escolheu foi esse e justifica porque escolheu aquele nome. Por exemplo, o escritor, fulano e tal. Ah, escreveu esse nome porque ele fez isso, fez aquilo, fez um bem para aquela cidade... Uma exposiçãozinha de motivo. É, aquela localidade e tal. E a ideia é que a gente conheça mesmo aquela pessoa. Não precisa ser nenhuma pessoa que for um best-seller, aquele ícone de referência nacional, não. A gente quer aquela referência local mesmo. Aquele que é o patrimônio que a gente vai construindo o nosso desenvolvimento social em cima dessas pessoas. Vamos imaginar uma situação aqui. O meu nome é Miguel Torres, eu quero botar aquela rua Miguel Torres. Aí eu faço uma justificativa, dizendo que é em homenagem ao grande pintor nascido em Viçosa, que teve exposição no Louvre, enfim, que morreu na França. E aí, cola? Não, aí a gente faz uma pesquisa em cima de todos eles para a gente avaliar. E outra coisa... Mas é uma homenagem a um grande alagoano, Viçosa Zense. Sim, mas Miguel Torres está vivo, não é? Não, não, mas é em homenagem ao pintor. Ah, você está se referindo ao pintor. É o artista plástico. Você falou do seu nome, eu entendi. Mas eu moro na rua, meu nome é Miguel Torres. Não, a gente vai fazer uma pesquisa. Eu posso ludibriar, não posso ludibriar. Não, não posso ludibriar. Inclusive, assim, até você me pegou até uma pegadinha, está vendo? Está caindo a sua achando que era você, referindo a você. E não era, era o pintor. Veja só. É bom até falar, se é escritor, se é pintor, é bom ouvir qual é no prefácio lá o nome, qual é a profissão. A gente vai pesquisar sim para saber qual é a origem daquela pessoa. E se de fato você não está ludibriado, porque também acontece muito. As pessoas criam histórias, criam fantasias para poder vender a história. Não é bem assim. A gente vai pesquisar sim qual é o nome daquela pessoa, se aquela pessoa teve uma relevância. E aí você escolhendo o nome, faz esse abaixo-assinado e manda para a gente. Vai passar por essa comissão para fazer essa pesquisa. Não vai ser uma coisa qualquer, a gente aceitar qualquer nome. E como a agenda e o processo já foi dito, é que ele tem até quando para apresentar? Tem até o final de dezembro, até o dia 30 de dezembro, para que as pessoas se organizem e nos mandem esses abaixo-assinados. A gente vai avaliar, insere na base cartográfica tudo certo e a gente vai publicar para que as pessoas vejam os nomes que escolheram. Olha, foram esses e tal. Se tiver alguma divergência, teve mais de um grupo, dois, três grupos que escolheram mesmo não para a rua, aí a gente vai discutir. Vai ter situações que a gente vai enfrentar no dia a dia quando as pessoas forem mandando. Mas a campanha está sendo bem aceita. A gente começou desde o dia 5. Já recebemos muitos e-mails, já solicitando. As pessoas já estão começando a se envolver na questão e já estão nos mandando. Agora, só para um caso curioso. Mandou uma pessoa lá para a secretaria, um e-mail solicitando. Ah, olha, foi um escritor, ele é de Delmiro Gouveia, fez muito por lá por Delmiro Gouveia. Não vou falar o nome da pessoa. Ou seja, não tem um vínculo com Maceió, entende? O ideal era que fosse uma pessoa que tivesse um vínculo com a cidade de Maceió, se for o nome próprio. Para a gente poder, de fato, ver quem são essas pessoas, dar notoriedade a elas, reconhecer. A ideia passa por aí. Ok. Conversamos com o Tacho Rodrigues, diretor de Geoprocessamento da Ascendente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado você por esse espaço aí, que é sempre muito com audiência bacana. Você, com sua responsabilidade, nos passa muita credibilidade e muita força. E a gente conta com todos vocês para nos ajudar aí nessa campanha. No próximo bloco, a gente conversa sobre a campanha Natal Premiado. Até já.